Fala galera dos Psicóticos, estamos aqui com o Eder Jones, diretamente aqui do CT do Minotauro. Cara, rumores, você tá pra fechar uma luta aí no Brasil Fight com o Daniel Acácio, o que você espera dessa revanche? Porra cara, eu tô muito focado agora no meu treinamento, tô muito afim de lutar essa revanche com o Daniel Acácio. Já tem um bom tempo, desde 2005 eu fiz a primeira luta com ele e eu queria muito lutar com ele, estamos muito afim de correr atrás dessa vitória. Até porque a primeira luta eu não gostei muito da minha performance, até porque eu tava tomando inflamatório, tinha cortado a boca, tive várias complicações durante a luta por causa disso, fiquei sem gás na minha luta e vi que eu não dei meu 100% e eu quero agora lutar com ele e dar meu 100% e tô rezando aí. pra ele me dar essa oportunidade, eu sei que ele fechou a luta lá fora agora, mas tomara que ele me dê essa oportunidade de demonstrar meu 100% pra ele. Finalizados os treinos aqui no Rio de Janeiro, agora você vai partir pra tua terra pra focar no Wrestling, conta aí pra gente o que vai acontecer lá. É, eu treino lá pra Bahia lá, pra focar meu treino no Wrestling lá com o professor lá da Bahia, Lequinho, focar bastante no treino de boxe lá com o professor Dória, treino com a galera lá da Champion lá, que o melhor treino que existe de trocação é lá. Quer ficar bom de mão, afiar a mão, tem que tá lá com o professor lá, Dória, que o treino lá tudo acontece de bom. Fala um pouco como é que foram os treinamentos aqui na Minotauro, fala um pouco da tua galera aqui, conta pra gente. Pô, treino aqui é sempre duro, tem sempre o Sparring duro, tem o Eric Silva, que ajuda a gente aqui bastante, ele tá sempre aqui treinando com a gente. Tem o Vagão também que vai lutar agora lá no São Paulo, muito duro também, tem o Muay Thai excelente. Pô, tem o Gazé que foca muito, bastante a gente aqui na parte do Muay Thai, afiar o nosso Muay Thai também. Tem o Jiu Jitsu que o professor Everaldo Pempo, o André Galvão aqui também fortalece, Jacaré também fortalece. A gente sai daqui e vai lá pra Exigir fazer a preparação física, pra se manter mais forte, mais duro. E tem um treino aqui também com o professor Edelson, o Sérgio Ivan, que quando tá sempre aqui, tá afiando a mão da gente. Tem um treino duro também com o Rogério, com o Rodrigo, sempre que o Rodrigo tá aqui, o treino come solto, o bicho pega. É sangue no olho, quem tem sangue no olho, que cai pra dentro, que não tiver, que vai embora, que a chapa é quentíssima mesmo, do início ao fim. Agora é a hora dos agradecimentos. Fala aí, manda mensagem aí pra galera que você quer agradecer pela tua carreira, pela tua vida como atleta. Pô, minha vida como atleta, eu quero muito agradecer a pessoa que me ajudou muito a estar aqui hoje, que é meu professor Lequinho, meu professor Yuri Fernandes, que foi o meu primeiro professor do Jiu Jitsu. E uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que é a Duval, é um parceirão meu, é empresário meu, amigo, migão mesmo, lá da Bahia, que sempre me deu a força, me deu apoio, sempre me ajudou em tudo que eu precisei, suplemento, passagem. E é o cara, junto com o Marcelo Pimenta também, um grande amigo meu, que sempre tá me ajudando. Infelizmente a gente não tem aquele patrocínio 100% ainda, dá falta, muita coisa pra manter o treinamento, é muito difícil, mas já com isso, já dá um levante no atleta, já dá pra gente competir. E eu queria também mandar um beijo pra minha mulher lá da Bahia, a Patrícia, pra todos os meus familiares, meus irmãos, minhas tias, minha família toda lá. Um abraço pra todos. Éder Jones, casca grossa, faixa preta da pesada, aqui da Minotauro Team, pra você. Tchau. 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 Obrigado.